Pingo d'água, sexta-feira, 16 de junho de 2017 Já está circulando nas ruas a Guarda Municipal Patrimonial de Pingo d'água Administração Artui Vadico Essa é a Guarda Patrimonial, patrimonial que já está em funcionamento Guarda Municipal Patrimonial de Pingo d'água, já em trabalho Começando hoje, dia 16 de junho de 2017 É essa viatura e duas motos rondando pela cidade até o dia amanhecer Dizem que é porque não tem hora, não Então é isso aí, a Guarda Patrimonial Guarda Municipal Patrimonial já está em funcionamento em Pingo d'água É isso aí gente, um forte abraço para você E nós estamos aí rondando também as ruas de Pingo d'água E o clima é de muito...